Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Receitinha top aqui, você pode passar essa receitinha, é uma receitinha para acabar com o mofo, tá bom gente? Ela previne, ela também aí, você retira o mofo da parede ou do seu armário, atenção gente, do armário do quarto. Essa não é uma receitinha para você usar no seu armário da cozinha, sabe o armário do quarto quando você abre que está com cheiro de mofo e até mofo? Essa aqui é uma excelente opção para você retirar o cheiro e o mofo do seu guarda-roupas, do seu armário do quarto. No armário da cozinha não use, você também poderá utilizar na parede, na parede lavável, tá bom? Se está mofada, passa essa receitinha aqui que ela é sensacional, você nunca mais vai contratar pintor para acabar com o mofo. Você pode contratar pintor aí para poder dar aquela renovada na sua casa, mas para tirar mofo você não vai mais contratar, tá bom? Bora lá para a nossa receitinha. Você vai precisar de um recipiente, eu tenho aqui um recipiente, tá bom? E vai precisar aqui de 100ml de água, que eu já coloquei essa água aqui no meu recipiente, tá vendo? Coloquei aqui, isso aqui é suficiente para limpar muita coisa, viu? Então não precisa você de uma quantidade maior não. Agora eu vou acrescentar aqui o bicarbonato de sódio. Todo mundo aí que gosta de receitinha caseira já conhece os benefícios do bicarbonato de sódio, eu gosto muito. Atenção, não use um recipiente muito pequeno, porque nós também vamos utilizar o vinagre. O vinagre com bicarbonato de sódio, vocês conhecem, né? Vai subir, vai dar aquela reação, então você precisa de espaço para que não derrame. Três colheres é o suficiente. Vou mexer mais uma vez, ó. Tá vendo? Sobe mesmo. E agora eu vou acrescentar um ingrediente que eu gosto muito, que dá um perfume incrível, gente. Como eu falei, se você for passar no seu armário da cozinha, faz só com isso aqui, tá bom? Não coloca o próximo ingrediente. Agora, se você quer tirar o cheiro e deixar perfumado o seu armário do guarda-roupa, né? Ou melhor, do quarto guarda-roupa, aí você vem e acrescenta uma colher de amaciante de sua preferência. Mistura tudo muito bem e tá pronto. Ah, mas eu quero passar com o amaciante para ficar perfumado o ambiente, a parede em que eu vou retirar o mofo. Você também pode colocar, não tem problema, tá bom? Feito esse aqui, aí você vai com a ajuda de aí um paninho. Eu gosto de usar toalhas descartáveis, mas você pode utilizar qualquer um que tem aí na sua casa. E vai passar. Passa aí onde tem mofo, passa aí onde tem a necessidade, onde houver a necessidade. Você vai ver que isso aqui vai proteger a sua parede contra o mofo, seu armário. E também vai deixar perfumado e vai retirar. Então, são uma receita, três e uma, né? Retira o mofo, ajuda aí a deixar perfumada. Tira aquele cheiro, aquele cheiro de mofo, quando você abre o guarda-roupa, vai no quarto todo. É ruim, não é? Então, isso aqui ajuda a retirar e ainda ajuda a proteger a sua parede aí contra possíveis mofos, né? Agora me conta se você gostou. Simples, fácil, objetivo, rápido e muito eficiente. Vou ficando por aqui. Se inscreva no nosso canal até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha e eu te encontro aqui embaixo nos comentários.